Prezadíssimos, o nosso teste de raciocínio lógico é o seguinte. Aqui nesta linha existem quatro figuras e uma quinta figura a ser descoberta. Vamos tentar encontrar aqui a lei de formação da sequência ou algum padrão sequencial. Veja bem. Todas elas são constituídas por retângulos, perfeito? Todas elas. E todas elas possuem esta linha aqui, horizontal, no centro. Certo? Isto aqui é uma característica comum a todas elas. Bem, agora esta linha vertical está aqui, não está aqui, está aqui, não está aqui. Já é diferente. E esta bolinha aqui, branca, ela parece... Bolinha não, este quadradinho branco está aqui e só está aqui. Ele não está bem como uma sequência, como um padrão. Já esta bola... Bola não, este quadrado em negrito, ele está aqui, está aqui, está aqui e também está aqui. Opa! Então, se a gente observar, talvez a gente tenha alguma coisa sequencial. Em primeiro lugar, a última figura também terá isto aqui, não é? Que é comum a todas elas, perfeito? Comum a todas elas. No mínimo, isto aqui. Por coincidência, todas as opções de resposta também possuem isto. Agora, veja bem. Aqui, no caso, parece-me que este quadradinho branco, ele não tem, assim, um padrão muito comum. Mas, as linhas verticais, que é esta e esta, elas aparecem nos quadradinhos grandes ou retângulos ímparos. Aqui é o primeiro, aqui é o terceiro. Então, este aqui, que é o quinto, apareceria também. Perfeito? Apareceria. E, por coincidência, somente uma opção, que é a C, tem isso. Esta opção D, por exemplo, está para baixo e esta opção E para baixo também. Não poderia ser, não é? E, ademais, observe, o quadradinho em negrito está abaixo, na segunda figura passa acima, na terceira passa abaixo, na quarta passa acima, e na quinta figura ficaria embaixo. Então, poderia ser aqui, por exemplo, como está este daqui, aqui, olha. Aqui, ele todo preenchido. Como os senhores observam, que este padrão sequencial foi de apenas algumas partes da figura. Não foram de todas as partes da figura como esta daqui, que está sem padrão, perfeito? Então, isso também pode ser um critério que uma banca examinadora pode colocar em exercícios de quociente de inteligência. Então, pessoal, nossa resposta seria o item C. Eu gostaria de pedir que você avaliasse aí, com joinha, nossa videoaula, compartilhasse também nossa videoaula, e se inscrevesse em nosso canal da educação, para que a gente possa postar mais vídeos. Até logo! Tchau! Tchau!